Fala galera coisada, vamos embora falar um pouquinho sobre o concurso TREDF barra TSE. A gente vai conversar sobre isso aqui, claro que a gente está esperando o concurso unificado do TSE, mas vou falar aqui como é que vai rolar, como deve rolar o concurso para TSE unificado e como que o TREDF vai entrar nisso daí, tá bom? Vou explicar para vocês aqui, trazendo detalhes sobre o último concurso do TSE em comparativo com outros concursos de TREDF que ocorreram para a gente chegar num hall de disciplinas para você já se preparar e vou passar para vocês também como é que vocês vão organizar os ciclos de estudos de vocês, tá bom? Meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da CFAG de Pernambuco, já fui analista judiciário da área administrativa do TRT21, já fui então do PJU e passei cinco anos trabalhando no TRT, fui muito feliz lá, eu recomendo bastante aí que vocês se esforcem porque vale muito a pena, não só em termos financeiros, como também em qualidade de vida, você se sente bastante e também reconhecimento, tá? Você se sente bem trabalhando no Poder Judiciário da União, essa é a verdade, tá? É muito organizado, os servidores são valorizados, enfim, é realmente uma excelente casa, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre o TRE barra TSE, tá? Vou trazer para vocês aqui o estudo, o ciclo de estudos. Se você tiver interesse em fazer o acompanhamento individual para o concurso TSE Unificado, venha-se embora, beleza? Venha-se embora que eu estou aqui te esperando para poder fazer com que você chegue, chegue competitivo para a prova, né? E seja aprovado nesse que vai ser o maior concurso do ramo da Justiça Eleitoral aí em todos os tempos, tá? Sem dúvida. Porque a gente já teve um concurso unificado em 2006, mas foram poucos concursos, tá? Nunca tivemos um concurso tão grande como esse que a gente vai ter agora, beleza? Aqui está o prédio lindo aí do TRE DF, tá? A galera que passar no TSE Unificado com a opção do TSE, provavelmente deve poder ser aproveitado tanto no TSE quanto no TRE. Isso aí é o... como é? Leve 2, pague 1, tá? Leve 2, pague 1. Então, a gente deve ter isso, que já é um histórico aí do próprio tribunal, tá? Então, aqui, ó, o Tribunal Eleitoral do DF pretende participar do edital unificado promovido pelo TSE, tá? Mas esclareceu que não irá solicitar vagas no concurso unificado. A proposta do órgão é promover cargos por aproveitamento. E aí tem um ofício aqui do TRE. Enfim, e aí o que é que tem nesse ofício 2022, né? Em resposta a circular do ofício à Lei de 2022, de 27 de julho, né? Bem como reiterando que é o ofício circular sobre o concurso unificado. Comunico à V. Exª que mantemos o entendimento em dar continuidade aos provimentos de cargos deste regional mediante o aproveitamento de lista de concursos realizados pelo PJU, Poder Judiciário da União, por considerar a opção que melhor atende à necessidade do tribunal, além de ser mais econômico e racional. Cumpra informá-lo que, havendo concurso vigente, os provimentos de cargos vagos neste regional serão realizados preferencialmente mediante aproveitamento de lista de concursos realizados pelo TSE, por este TSE, em razão da afinidade com a matéria, tá? Então, aí finaliza aqui, né? Nesta oportunidade esclareço que atualmente todos os cargos vagos do TREDF encontram-se com provimento em andamento, aguardando apenas a indicação dos órgãos para aproveitamento. Enfim, aqui, então, a gente fica claro a ligação entre o TREDF e o TSE. Então, o TSE é que deve ofertar vagas para si próprio no concurso unificado. Lembrando que o concurso unificado do TSE vai ter um ponto específico que, no meu ponto de vista, é ruim para os concurseiros. Você já vai ter que escolher o TRE que quer ou o TSE no ato da inscrição. Então, você vai fazer a indicação no ato da inscrição para poder participar do concurso, certo? Então, você não vai ficar num listão para ser aproveitado com a sua melhor nota em outro regional. Por que isso não é tão interessante para o concurseiro? Imagina você escolhe um TRE e sua nota não dá para esse TRE, você fica desclassificado, mas daria no vizinho. Aí, eu acho isso realmente um grande desperdício, né? Então, isso já aconteceu comigo num concurso, onde eu escolhi para um lugar e no lugar que eu escolhi eu não passei, e no lugar que eu ia escolher inicialmente eu ficaria em segundo lugar. Eu já passei por isso num concurso grande. E, enfim, não desejo isso para ninguém. Então, avalie bem onde você vai escolher a sua lotação, tá bom? Então, tenta... São critérios pessoais, né? Mas tenta ir dentro da tua possibilidade. Lembrando que algumas regiões têm, naturalmente, notas de corte mais elevadas, tá? Porque são locais onde a gente tem mais uma demanda qualificada maior, beleza? Enfim, então façam aí as suas análises. Quando eu tenho um aluno que está se inscrevendo para um concurso que é dessa forma, como já houve no coach, inclusive um aluno meu que foi aprovado na PRF, a gente teve que fazer. A TRF teve um concurso que foi assim, mais ou menos. O aluno já tinha... O INSS também foi assim, né? O concurseiro já escolhe onde vai ficar lá no ato da inscrição, beleza? Então, cuidado com isso aí para depois não ficar chato aí, porque, enfim, você poderia estar com a nota boa para passar no lugar, mas escolheu o lugar errado, né? Vamos lá. Quais são os principais cargos nos TRS, né? Que a gente vai ter aí no grande concurso TSE Unificado. A expectativa é ter para vários cargos. Os tribunais têm suas carreiras de área fim, tá? Oficial de Justiça, nos outros ramos, né? Na Justiça Eleitoral não tem. Mas, assim, geralmente... Pelo menos eu nunca vi, né? Concurso para Oficial de Justiça em TRE. O AJJ, tá? O TJA e o AJA. Pessoal, se eu tiver falado alguma besteira aqui sobre Oficial de Justiça, pode jogar nos comentários aí. Se você já viu algum TRE, Concurso para Oficial de Justiça, você me fala, tá bom? Que aí não tem problema nenhum, não. Fica registrado aqui, não tem problema. O nosso canal é um canal aberto e eu não tenho interesse nenhum em ser o dono da verdade. Estou aqui para ajudá-los. Mas não me vem na memória nenhum concurso que tenha esse tipo de cargo sendo ofertado, tá? Mas vamos lá. Então, o que é que a gente vai falar aqui sobre o AJJ, que tem mais nomeações, o TJA, que antes era nível médio, agora nível superior. Inclusive o TRF, que é a mesma carreira do eleitoral, do TRT, é tudo a mesma carreira. Já fez, liberou o edital agora com nível superior para técnico, tá? E, enfim, a gente já tem uma expectativa de ter já essa realidade, tá? Nesses concursos, inclusive, no TSE. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as atribuições, né? Os requisitos, na verdade, do AJJ, né? E esse aqui que tem que ter nível superior, diploma de graduação em nível superior em direito, tá? E o técnico judiciário, qualquer graduação, tá? Dentro da carreira de analista, dentro da carreira de analista como gênero, a gente tem o analista judiciário administrativa, sem especialidade, que é qualquer formação. Tem o analista judiciário estatístico, contador, médico, enfermeiro, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, odontólogo, arquivista, bibliotecário ou biblioteconomista. Então, enfim, a gente tem várias carreiras dentro da... várias especialidades dentro da carreira de analista judiciário, tá? A minha, por exemplo, era analista judiciário, área administrativa, especialidade, contabilidade, ok? Dentro da... do tribunal, o AJJ, o área judiciária, ele vai trabalhar ali realmente fazendo área fim nas zonas, tá? Eleitorais. E quando tá no TSE, ele pode trabalhar dando apoio aos ministros, né? Enfim. É... aos desembargadores também, nos TRS. Ali, ó, remuneração e benefício. A remuneração é atrativa, né? Na carreira do Poder Judiciário. Vou colocar a tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, a partir de 2025, o técnico judiciário começa com 9.050 e vai até 13. E o técnico, o analista, começa de 14.852 e vai até 22.000. Essa é a proposta que foi aprovada e que tá sendo paga, tá? Em três etapas aí, aumenta de 6% em cada ano. E o técnico, em 2025, vai estar ali 9.000 até 13.552. 592. Lembrando que temos no Poder Judiciário outras vantagens, tá? Então, os tribunais pagam auxílio pré-escola, tá? De 951 reais. Auxílio alimentação de 1.200, tá? Então, a gente tem algum... O pessoal da área de segurança, que é o policial judicial hoje, eles têm a gratificação de atividade de segurança, a GAIS, e os oficiais de justiça têm a GAI, né? Que é a gratificação de atividade externa, tá? Além disso, todo mundo recebe adicional de qualificação, que pode ser até 3%, né? Do VB, e títulos, que aí tem pós, salvo engano, 7.5, 10 e 12.5. Salvo engano, é isso aqui, tá? Aqui, ó, o AQ, eu tinha 3, que eu tinha as 120, 360 horas, né? 120 para cada um, e é isso mesmo, ó. O nível médio que tem nível superior, isso aqui vai acabar, porque todo mundo vai entrar com nível superior, então é 7.5, 10, 12.5, tá? Eu lembro que quando eu trabalhava no TRT, isso aí dava uma grana bacana, né? Quando o meu salário final dava uma... Ficava uma remuneração interessante, interessante, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui para mostrar para vocês. Só uma coisa aqui, só para mostrar para vocês aqui. Não, acho que eu estou... Não, beleza, é isso mesmo. Aí, deixa eu só mostrar aqui uma tabelinha, né? Deixa eu abrir aqui uma tabelinha para vocês. Aqui mostra uma tabela com a remuneração, ó. Cadê? E aqui a gente vê, ó, a remuneração paradigma de alguns analistas, ó. Analista C3, ó, 20.922, tá vendo? Só que aí, vocês têm a possibilidade de pegar uma CJ, um F6, isso aqui é uma CJ, um cargo em comissão, tá? Provavelmente uma CJ3 ou CJ2, é o auxílio alimentação, certo? Aí dá uma remuneração bacana aqui, ó, de 28 mil, tá vendo? Eu já tive CJ, eu fui secretário de planejamento no tribunal do trabalho, onde eu trabalhava, e eu tinha uma remuneração bem interessante, tá? Eu já ganhava muito bem. Aqui também, ó, provavelmente aqui é um FC5, tá? Talvez esse órgão tenha FC6 também. Aqui, ó, o técnico judiciário com a CJ3 ou CJ4, dependendo da tabela aqui, vejam que a remuneração fica bem interessante. Então, muita gente vê, nessa tabela aqui só tem um servidor, um técnico que não tem CJ ou FC. Então, é muito comum, dentro do Poder Judiciário, você conseguir ou uma CJ ou uma FC. O cargo em comissão é um cargo que pode ser dado também para pessoas de fora. As funções comissionadas são só para servidores. Tem casos de tribunais, que eu já vi, né, que tem praticamente a quantidade de servidores que tem a quantidade de FC, função comissionada. Então, todo mundo ganha muito bem, certo? Todo mundo ganha muito bem. Então, depende muito, depende muito do regional que você vai entrar. Cada regional tem sua estrutura de cargos, é a sua quantidade de cargos de comissão e funções comissionadas. Olha, isso aqui é uma remuneração de um analista judiciário C13, tá? Com uma remuneração bruta de R$ 44 mil, certo? Então, descontar aqui que tem algumas vantagens eventuais, né? Aqui pode ser diária, enfim. Indenizações, né? As indenizações geralmente são auxílio alimentação, mais auxílio assistência à saúde, pré-escola. Aqui um técnico também, ó, técnico judiciário A2. Aqui é um técnico que está entrando, né, A2. Começa com A1, A2, aí vai até C13. Com remuneração bruta de R$ 26 mil aqui, certo? Enfim. E aí o comparativo de disciplinas, que é muito importante. Por que que é importante? Porque a gente não sabe como é que vai vir esse concurso agora do TSE Unificado. E é muito interessante a gente saber o que é que a gente tem que estudar, né? Afinal de contas, é um concurso que não dá para perder. Porque, geralmente, se a gente focar em cargos de TJ e AJJ, existe uma semelhança muito grande entre os tribunais, tá? Quais são as matérias, né? Se a gente comparar só, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um comparativo dos AJJ, do TRE Pará, Bahia, Paraná e o último unificado, 2011, né? Não, desculpa. Isso aqui é do concurso de 2011, não é unificado, não. Isso aqui é do concurso de 2011, beleza? Vamos lá, o que é que a gente tem, ó? Língua portuguesa e informática, tá vendo que se repete em quase todos eles, não em todos, mas em quase todos. Esses aqui não caíram, mas vejam que os mais recentes cobraram todos. Normas aplicáveis aos servidores públicos federais, que é 8.112. O regime interno do regional, em alguns casos sustentabilidade, mas olha aqui, ó, o grosso, ó. Constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processo civil, penal, processo penal e administração pública, certo? A administração pública que caiu também no último do TSE. Caiu também no último do TSE. É uma disciplina que pode cair e quando cai é decisivo. Então, vale a pena no pré-edital dar uma olhadinha nessa matéria, tá? O grosso é a gente estudar os direitos constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processo civil, penal, processo penal. E essas disciplinas são básicas. Língua portuguesa e informática. As normas aplicáveis aos servidores públicos federais que estão dentro do direito administrativo, tá? E uma lei que é a lei com noções de direito das pessoas com deficiência que vira e mexe são cobrados aí, é cobrada aí nos concursos dos tribunais, tanto TRT, quanto TRF, quanto TRE. Beleza? Enfim, como é que eu devo estudar, como é que eu devo me preparar, já que eu já sei, professor, já sei meu rol, então eu vou ter que estudar português, anotem aí, ó, português, informática, noções de direito das pessoas com deficiência, ok? O regimento interno, que nesse caso a gente vai deixar em off, porque provavelmente vai vir uma lei, deve vir, não deve vir as normas estaduais, porque o concurso é unificado, né, de cada regional. Então a gente vai pegar só o geral, português, informática, noções das pessoas com deficiência, certo? Aí, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal e eleitoral. Essas matérias você tem que trabalhar, tem que estudar, certo? E como é que eu vou fazer para organizar essas disciplinas todas? Vocês vão seguir o método 4.2. Inclusive eu queria pedir o like de vocês agora, porque eu esqueci de pedir no começo, para eu não esquecer, a galera que está assistindo aí a nossa monitoria, deixe o like e deixe nos comentários aí de onde você está falando, para eu saber que você está assistindo aqui, tá? Anota aí a cidade que você está falando. Se você quiser que eu fale sobre algum concurso específico, que não seja TRE, manda aqui para mim, o TSE Unificado, se você é de outra área que eu posso te atender aí também, beleza? Quem tiver interesse em ser auditor, quem tiver interesse em ser aprovado, quiser fazer o acompanhamento individual, no primeiro link da, primeira linha aí da descrição, primeiro link, vocês têm o programa de coaching do método 4.2, tá bom? Mas vamos lá, como é que a gente vai organizar o estudo da gente? Então a gente vai trabalhar com metas que duram sete dias. Nesses sete dias a gente vai estudar seis e um a gente vai dedicar ao descanso, certo? E a gente vai dividir sempre o estudo em seis dias, sendo quatro para a teoria e dois dias para a revisão. Nesses quatro dias de teoria a gente vai estudar o PDF ou a videoaula e vai fazer questões de fixação. Nos dois dias de revisão a gente vai revisar aquilo que a gente errar, então a gente vai fazer questões de teste antes. Lembrando que a gente vai sempre alternar dois grupos, A e B, e cada grupo a gente vai colocar a quantidade de disciplinas a depender da nossa carga horária e o tempo que a gente for estudar cada uma. Eu recomendo que vocês coloquem entre 60 e 120 minutos para cada matéria. Beleza? Nos dias de teoria a gente vai ver o texto, ou se não estiver entendendo vai ver a videoaula. E vai fazer questões de fixação. Essas questões de fixação são as questões do próprio material. Nos dias de revisão a gente vai fazer questões de teste relativos aos assuntos que a gente estudou e vai revisar o que errar. Certo? O ideal durante o estudo no método 4.2 é que vocês tenham a noção que para cada assunto estudado vocês vão ver o texto do PDF completo. Se não estiver entendendo vão ver a videoaula. Vão sempre fazer questões de fixação após a leitura da teoria. E nos dias de revisão vão sempre fazer questões de teste e revisar o que errar. Essa é a regra, tá? A disposição do método é essa aqui, ó. Vamos supor que você começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quatro dias para teoria alternando os grupos, tá vendo? Aqui, ó, teoria. E dois dias para revisão. Tá? Então, teoria mais questões de fixação. Questões de teste mais revisão. Beleza? A teoria ou é PDF ou videoaula. As questões de fixação do próprio PDF. As questões de teste a gente vai fazer do site. Certo? Aqui, ó. No quinto dia eu reviso o que eu vi no terceiro e primeiro. No sexto eu reviso o que eu vi no quarto e no segundo. Então, se eu vi aqui mandato de segurança e aqui eu vi habeas corpus, eu vou ter feito as questões de fixação após a leitura de cada um dos assuntos. Quando eu for revisar, eu vou fazer questões de teste de habeas corpus e mandato de segurança. Se eu errar só habeas corpus, mandato de segurança, eu nem faço nada. O que eu errar, aí é que eu vou revisar. Como eu estou apontando a minha revisão ao erro, eu vou ganhar tempo porque eu não preciso mais criar material. Então, eu não preciso mais criar grifo, PDF, ou desculpa, grifo, resumo, mapa mental, nada disso. Eu vou só estudar. Então, todo o tempo, quem começa com, quem estuda com o método 4.2 sai na frente por isso. Todo o tempo que a gente tem, a gente vai gastar com estudo. Certo? Sempre com estudo. E o que é que eu preciso para estudar e ser aprovado no concurso do TSE Unificado, do TREDF, enfim? Você precisa só ter uma assinatura ilimitada básica, certo? Porque você é representado de PDF e videoaula e um bom site de questões. O resto é firula. A gente não vai se preocupar com carga horária agora. A gente vai se preocupar em ser constante, seguindo o método 4.2. Trabalhando a cabeça, fazendo uma conciliação, um estudo de médio e longo prazo. Inclusive, quando o meu aluno me contrata para estudar para a área de tribunais, eu já deixo claro que a gente vai fazer o concurso TSE Unificado e eu quero ele estudando, porque ele pode pegar outros concursos de TRT, de TRF, de TJ. Basta fazer a conciliação bem feita. Certo? Lembrando que o Poder Judiciário é imenso. Então, tem muitas oportunidades. Se a gente computar aqui, STF, mais tribunais superiores. Mas os tribunais da Justiça Comum Federal, Justiça Comum Estadual e os ramos militar, trabalho, eleitoral, dá coisa pra caramba. Dá muita coisa. Então, assim, a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar para fazer a nossa aprovação acontecer no Poder Judiciário, se é isso que vocês querem, com inteligência e fazendo o estudo incremental bonitinho como manda o figurino. Beleza? Então, quem quer fazer um supra conteúdo programático para a JJ, por exemplo, para pegar todas as áreas e poder conciliar o Poder Judiciário como um todo, vai estudar isso aqui. Português, raciocínio lógico, informática, condicional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e eleitoral. Aqui a gente junta tudo num balaio só. São 12 matérias só, né? Pra quem já estudou 20 matérias como eu, já cheguei a estudar 22, porque eu conciliava controle fiscal, eu acho pouco. Com estratégia e inteligência você consegue ser aprovado, como vários alunos meus fazem de alternar entre tribunais. E já tive vários casos de amigos que estudavam para o TRF, passaram no TRT ou no TRE e assim vai. Tá bom? Não fica limitado só a TRE não, que você pode ser analista judiciário ou técnico judiciário em qualquer tribunal, se você fizer um trabalho bem feito. Esse é meu papel como treinador, tá? Esse é meu papel como treinador. Aqui tem um exemplo da meta, certo? Aqui um ciclo de estudo. Em branco, claro, você vai ter que formar seus grupos. Aqui é o exemplo de quem tem três tempos de 90 minutos, uma pessoa que estuda quatro horas e meia, mas pode variar. Então, forme seus grupos, seus dois grupos. Alterne, certo? Sempre aqui, ó, os dias pares com os dias ímpares. Colocando as três disciplinas num dia, três no outro, tá? E aí na planilha, vocês podem clicar aqui em planilhas gratuitas, no link da descrição aqui. E vocês podem baixar a planilha de vocês, fazerem as anotações e podem tocar o barco aí seguindo o método 4.2. Beleza? Quem tiver interesse em ser meu aluno, no programa de coaching do método 4.2, é só chegar. www.metodo4.2.com.br O nosso acompanhamento é individual, de verdade, é responsivo. Você que escolhe o coaching, tá? O foco no resultado, total no resultado aqui. E aí a gente vai trabalhar a autonomia e o autodidatismo sempre buscando aí, puxando aí a autoresponsabilização. Beleza? Qualquer dúvida é só falar com a minha equipe. Quem quiser contratar o coaching pode falar direto nesse WhatsApp aqui, ó. 819-9838-7454 Ou clicar no link que tá na descrição do vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!